Se for malhada Os maconheiros de casa amarela Lá pela vila uma vida inteira Que vou de rock ainda que morra Que minha guerra é por paz na terra Os maconheiros de casa amarela Que flor da reca não faz deseja De além Não vou tudo, tudo vale a culpa Agora ainda é hora do seu carro E que não nos falte o juízo final Não vou tudo, tudo vale a culpa Agora ainda é hora do seu carro E que não nos falte o juízo final Que acredito na minha estrela Que quando rezo acendo vela Os maconheiros de casa amarela Lá pela estrada é só na titela Se salva o mundo no mundo da lua Se toma as dores de quem se ferra Os maconheiros de casa amarela E um afeto que aqui se encerra Não vou tudo, tudo vale a culpa Agora ainda é hora do seu carro E que não nos falte o juízo final Não vou tudo, tudo vale a culpa Agora ainda é hora do seu carro E que não nos falte o juízo final Já não vou tudo, tudo vale a culpa Agora e na hora do seu carro E que não nos falta o juízo final Toco tudo, campo, para, porra Agora e na hora do seu carro E que não nos falta o juízo final Toco tudo, campo, para, porra Agora e na hora do seu carro E que não nos falta o juízo final Toco tudo, campo, para, porra Agora e na hora do seu carro E que não nos falta o juízo final Toco tudo, campo, para, porra Agora e na hora do seu carro E que não nos falta o juízo final Toco tudo, campo, para, porra Agora e na hora do seu carro E que não nos falta o juízo final Toco tudo, campo, para, porra Agora e na hora do seu carro E que não nos falta o juízo final Toco tudo, campo, para, porra Agora e na hora do seu carro E que não nos falta o juízo final Toco tudo, campo, para, porra Agora e na hora do seu carro E que não nos falta o juízo final Toco tudo, campo, para, porra Agora é na hora de soltar E que não faz falta o juízo final E agora é na hora de soltar